Mas a Thaís não tá deitada ali? Porque eu acho que tem três câmaras. A Carlinha tá deitada ali. É, eu não preciso deitar do lado da minha, sei lá. A senhora acha que vai lá? Ficar perto. Vai? Ficar perto. Ficar prauta? Tirou a prauta do case. Não, não, não.